...de assuntos a respeito da saúde indígena. As imagens das crianças e a Nomame morrendo de desnutrição correram o mundo e chocaram. O que o TCU, dentro das suas competências, pode fazer para que isso não volte a se repetir e que o dinheiro aplicado nos distritos sanitários indígenas seja gasto de forma mais eficaz? Patrick, nós já fizemos uma série de fiscalizações em temas relacionados à política indigenista, desde saúde indígena até outras questões. O certo é que, desde o ano de 2020, o ministro Vital do Rego, que é um dos ministros mais ativos nessa área, já identificava a necessidade de nós fazermos uma fiscalização mais profunda. O problema é que, naquele momento, esse tema não pareceu, nós não sabíamos o que estava acontecendo na terra indígena e a Nomame, não entrou numa lista de prioridades que nós temos um número limitado de auditores. E, quando aconteceu esse evento que você reporta, dessas imagens que correram o mundo e que nos sensibiliza a todos, nós imediatamente demos prioridade a essa fiscalização para examinar como esse dinheiro, que é muito dinheiro, que é alocado para a saúde indígena, está sendo gasto. Perceba que uma das coisas mais importantes aqui é a expectativa de controle. Quem gasta dinheiro público precisa saber que, em algum momento, pode ser controlado. E isso gera uma sensação geral de que todo mundo pode, em algum momento, ser controlado e, por isso, estimula que as pessoas lidem bem com recursos públicos. Eu acho que esse episódio, é claro que as vidas perdidas não são recuperadas, mas esse episódio pode nos deixar um legado importante na estruturação de uma legislação que proteja efetivamente e que nós tenhamos instituições capazes de fiscalizar para e passo essa execução.